90 milhões de reais serão investidos em projetos para reinserção social de dependentes químicos. Entidades privadas sem fins lucrativos que trabalham com usuários de crack, álcool e outras drogas há pelo menos três anos podem participar da seleção. O valor para cada projeto varia entre 45 a 108 mil reais. Todas as informações estão no site do Ministério da Saúde.